Pensar em você virou obsessão Dói o meu sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido E querer amar não sei correspondido Eu parei de brincar, parei de correr Deixei o meu cavalo bom adoecer Todo por ingrata que só me destrói E é esse sentimento que só me dói E as pecas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era rei e hoje não sou nada Eu falo pras vaqueiras que vivem de vaquejada Que corre todo e furo, poupa qualquer parada Não deixem o cavalo e nem a profissão Não sejam enganadas pelo próprio coração Eu falo pras vaqueiras que vivem de vaquejada Que adoram correr furo, poupa qualquer parada Não troquem o cavalo e nem a profissão Não sejam enganadas pelo próprio coração